Agora vamos até Paranaíba. Avança o projeto do curso de medicina veterinária em Paranaíba. Containers para o início do curso de medicina veterinária no FMS foram entregues na última semana. O Alex Santos tem os detalhes. E a entrega dos quatro containers para o início do curso de medicina veterinária em Paranaíba ocorreu na última semana, quando também iniciou-se a instalação dos containers, que servirão de salas de aula para os alunos. O termo de empréstimo incomodado foi assinado em fevereiro deste ano. Também no final de agosto, haverá o lançamento do edital do curso da UFMS e também a apresentação do projeto do CIS, que é um centro integrado SESI-SENAI, que será construído aqui no município. Os containers serão utilizados como salas de aula e serão cedidos pelo sistema industrial para oferta do curso de medicina veterinária aqui em Paranaíba. E cada sala de aula conta com quatro módulos. Essas salas de aula serão entregues com a estrutura completa, contendo dois ar-condicionados, lousa e também projetor. Marcelo Turini, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, parabenizou a cooperação entre as instituições e destacou também que é por meio da educação que Paranaíba e região terá muito mais oportunidades. A UFMS também irá oferecer 50 vagas para o curso de medicina veterinária com investimento de R$ 26 bilhões, fruto de emenda federal. Na avaliação do prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, os investimentos são fundamentais para o desenvolvimento de Paranaíba.